Olá, meu nome é Luca Jorga, estou em empresa há 18 anos. Comecei na empresa pela parte interna da empresa e também do comercial. Estive 9 meses nesta fase entre parte comercial e parte interna da empresa da produção. Passo depois, ao fim de 9 meses, para uma situação comercial de 100%. Ao fim de 6 anos é lançado o desafio de passar a chefe de vendas de uma ou duas épicas de vendedores comuns na altura. Estivei chefe de vendas também sensibilmente cerca de 3 a 4 anos. Faço esse papel só de chefe de vendas durante esse período e ao fim desse período é-me lançado o desafio de avançar o projeto de explotação dentro da nossa empresa, no qual sou hoje o responsável da explotação da nossa empresa. Hoje em dia, e através de um longo processo de aprendizagem, de estudo, de pesquisa, de novos mercados, Salxaristo, muito senso orgulha-se de trabalhar com 17 países, muito por culpa do trabalho de todos e sobretudo do trabalho daqueles que trabalham cá internamente, porque a realidade é que a nossa qualidade que temos levado a trabalhar com estes 17 países, a qualidade do nosso produto e a qualidade das pessoas que cá trabalham, a qualidade daquilo que imprimimos no nosso trabalho no dia-a-dia, desde o esforço do Departamento de Qualidade, de Produção, desde as senhoras que fazem higiene, até aos nossos colegas da distribuição que entregam, desde as pessoas que fazem parte interna da tesouraria, de recursos humanos, todos. Todos colaboraram para que hoje a nossa empresa consiga estar em 17 países com os mais variados produtos que possam imaginar, desde os presumidos à Secretaria, à parte dos congelados, secretos, plumas, venidos, regatinhos, por aí adiante. É culpa de todos, aquilo que nós conseguimos até hoje, ao longo destes 18 anos que tenho de casa, nos últimos 7 ou 8 anos que estou mais ligado à explicação, é uma culpa de todos, é um sucesso de todos, partilho com todos e parece-me que a breve trecho vamos aqui albergar mais alguns países, nomeadamente da zona euro e também fora da zona euro, até embora as dificuldades todas. A mensagem que há aqui a dizer é para a CEL, é para os fundadores da CEL, a Dona Rosa e o Sr. Francisco, é para os administradores da CEL, para o Mário e para a Sofia, que estes 40 anos, dos quais eu faço parte só há 18, espero que tenham corrido bem, pelos vistos sim, espero que venham pelo menos mais 40 anos, espero que os próximos 40 anos sejam em laumente de sucesso, espero honestamente vir a formar, estar nesta casa já velhinho e com o espírito, que o trabalho foi feito e que a coisa foi cumprida ainda, por isso muitos parabéns à CEL, muitos parabéns a todos aqueles que trabalham comigo, ao meu lado, todos os dias, muitos parabéns àqueles que já trabalhavam comigo, que me ajudaram a crescer e que ajudaram a crescer da nossa empresa, para a CEL e cá estaremos pelo menos para mais uns 40 anos.